Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Otani atinge a grande marca, mas os Angeos perdem para os Diamondbacks nesta sexta-feira, no Angel Stadium, aconteceu o confronto entre Los Angeles Angels e Arizona Diamondbacks. O jogo terminou com vitória dos Diamondbacks por 6 a 2, mas o destaque da noite foi o japonês Soei Otani. Otani chegou ante o espaço Stargamy, atingiu impressionantes 30 Omihuns, tornando-se o Omihun mais longo da história dos Angeos, desde que a métrica Statikast-Tol começou em 2015, distância estimada de 493 pés, também a mais longa da temporada, e da carreira do Japão, enquanto Henry teve oito eliminações e permitiu uma corrida, duas caminhadas e quatro rebatidas em 5,2 entradas. O time do Arizona praticamente empurrou sua vitória no início do jogo. O próprio bastão e acertou um grande slum no campo esquerdo, marcando seu décimo terceiro Omihun na temporada. Otani acertou 30 Omihuns antes do All-Star Game pela segunda vez em sua carreira, incluindo 15 sozinho em junho, junto com Bobby Root, Bob Johnson e Roger Maris. Além disso, os japoneses foram os segundos a acertar 30 Omihuns, e 10 bases roubadas antes do mês de julho. Soei rebateu e moveu-se novamente na oitava entrada, depois que Carson Kelly se sacrificou, para colocar Evan Longoria no Omiplatte.